Ah, já dá like aí no bagulho, é nóis, se inscreve no canal, tamo junto por aqui, é nóis, demorou? Olha no aquecedor, ainda dá pra entender, né? Eu tô de camisa e usando aquecedor, tá calor ou frio? Ninguém entende mais o que tá acontecendo. Bom, é... Parece que vocês gostam desse videozinho aí, tá mais simples, mas enfim, vai ter mais, né? Então não precisa de, pô, ah, não sei o que, esse video não foi... Ah, não importa, não tem que deixar like, entendeu? Fã é fã, nóis, solta o trap, bola. Vai! Go! Viemos aqui agora pegar essas duas pizzas maravilhosas. Ai, que porra! Nossa, meu amigo, você me irrita, você me irrita, não. Fez sim, é culpa sua, é tudo culpa sua, minha nossa. Tô brincando. Sai. Não dá nem dano pra ver, gente. Ele que derruba, ele que derruba e fica com o meu. Mas nem derrubou, tá suave. Eu odeio que faz isso no carro, como você disse. É, fica deixando um monte de coisa no banco, a pessoa não consegue nem sentar. Bom, deixa eu explicar como é que é a pizzaria aqui do Japão. Não é a pizzaria do Japão, mas essa pizzaria aqui é assim. Você pede uma pizza, se você não quiser que ela chegue até a sua casa e você quiser ir lá buscar, você vai ganhar uma mais de graça. Sim, não tem nenhum valor acrescentado. Simplesmente você ganha uma de graça só pra você ir buscar. Não é mesmo? Não é mesmo? Você tá bravinha já? Tô. Porque de novo... Não, você é chato. Por que eu sou chato? Você só reclama. Não, é porque a gente foi embora, aí chegou na metade do caminho, aí ela falou assim, Ah, cadê a coca? Eles esqueceram de entregar. Dá vontade de ficar bravo, não é não? Mas não é minha culpa, Laura. Eu sei, mas eu não fiquei bravo contigo, isso que você não entende. Mas você desconta em mim. Não desconta em nada, só fiquei assim, caramba, que merda, não sei o que. Aí você acha que é contigo. Tom, essa é a pizza japonesa. É de que essa pizza? De bacon com batata e milho. E queijo? E queijo. Tá com cebola? Eu não sei, Laura. Não tá. Essa aqui é de quê? De churrasco? Eu tô vendo. Ah, não. Molho de churrasco com frango e bacon? Bom, é isso daí. Vamos para o clássico. Meu fogão bolado. Esse fogão é bruto. Na moral. Esse é bruto. Porque, mano, ele tem uma boca só. E é por isso que ele é bruto, entendeu? Ele funciona do mesmo jeito. Bom, agora eu vou fazer isso aqui, ó. Que se chama... Não sei. Olha, fica esse negócio aqui, ó. Esse negócio de cartão aqui. Já era, moleque. Aí tampa aqui no fluxo. Dois minutinhos e fica pronto. Falta limão, galera. Olha só, peguei. Será que é bom? Vamos experimentar. Bom, nunca vi esse sabor no Brasil, né? Vamos lá. Vamos lá. Nem mancha, tá ligado? Ele quer fazer o seu bagulho. O Guilherme tá gravando assim mesmo, pode? Não, não tem problema. É, volta o que tá aqui, meu irmão. Não tem problema. Ah, eu que moro aqui. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá, meu irmão. Bom, não sei se vocês viram, mas eu só comprei palhaçada. Burrito, aquele café suave do vídeo anterior. Moleque, isso aqui é uma das coisas que eu sentiria muita falta se eu não voltasse mais pro Japão. É um simples frango, mas é o frango. Tá entendendo? Isso aqui é um unigiri de carne de caranguejo. É. Caninho. Enfim, né? Eu devia ter cortado o cabelo antes de... Porque eu vou ter que tirar foto e essa foto vai ficar dois anos lá na carta. Ou três, não sei. E tá ridículo. Tá grande demais. Tá um capacete. Enfim, eu vou lá botar a gasolina e depois ir lá pro agulhão onde eu tenho que renovar a carta. Quanto que eu boto de gasolina, hein? Dois mil. Três mil. Será que precisa de mais? Quatro mil? É, quatro mil tá bom. É, moleque. Vai achando que a RX-8 é fácil de bancar. Bagulho é bruto, é ignorante mesmo. Quatro mil ienes deu trinta... Quatro mil ienes deu trinta e três litros e seiscentos ml de gasolina. Gasolina é melhor que tem. Melhor qualidade. Eu acho que no Brasil se fala gasolina aditivada, se tiver errado me corrija. Tá cara a gasolina? Trinta e três litros e seiscentos ml por quatro mil ienes. Converte aí em real. É, não tá tão barato não, né? Tá bom, mas barato esses dias aí. Esse cabelo tá me incomodando de um jeito, que eu não vou dar de arrancar com ele com a mão, assim, ó. Puxar já. Porque eu tô ruim hoje. Então, vou ligar o carro e sair, porque tem gente esperando lá atrás, já. Vou botar o cinto, porque aqui é Japão. Não que no Brasil possa, né? Mas no Brasil, meus parentes não respeitavam o cinto, não. Não queria nem saber. Acho que o carro nem tinha cinto. Enfim, vai ser uma hora de viagem. E você quer comprar um RX-8? Pense duas vezes, tá? É lindo, maravilhoso, bom, potente. Um carro legal. É tudo em um só. Mas gasta demais. E esse mês vai vir o imposto. E só o imposto dele é 45 mil ienes. Imposto anual. É uma delícia, não é mesmo? Nossa. Ape shit, I go ape shit on every beat. Took my ass on the road, sold out every seat. Hip-hop is diabetic, these niggas is very sweet. Need a steel casket if you finna bury me. Cause I'm R, H-A-R to the D. I'm the God, listen to the Lord when he speak. Young So, no, not first. Never gonna go. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hey, mama. Come through the Dada. Gonna throw a little party. Come sit this Vodka. Bring some friends for my friends. Oh, 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 oh. Pô, fico imaginando aqueles caras que ficam ensinando lá na frente. Toda vez, todos os dias, durante dois meses, falando a mesma coisa pra um monte de pessoas. Toda frase que ele termina, ele bufa no final. Então, não sei o que, não sei o que. É isso daqui, isso daqui. Era tanto sono que todo mundo, na hora do intervalo, foi tomar café black. Quer ir embora? Só vamos. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas é só o que, não sei o que, não sei o que. Vamos lá, vamos lá. Esse carro é bolado. Valeu, neguinho. Vamos ganhar mais rápido. Bom, eu parei aqui no Kombini pra poder jogar o lixo por causa que eu sou BR. Todo mundo para no Kombini pra jogar o lixo, mesmo que não vá comprar nada no Kombini. Mas eu vou ainda porque eu sou um cara legal, né, porque eu quero mijar também. Galera, eu acabei de fazer um negócio aqui legal pra usar no final dos vídeos. Acho que esse aqui tá melhor que o que tá, né. Porque o que tá, tá muito infantil, sei lá. É isso aí, ó. Deu mais ou menos umas 600 tracks. E todo mundo que fica fazendo banner pra mim, eu acho muito, muito difícil conseguir acertar um banner que eu acho perfeito que eu vá usar, entendeu? Muito difícil. Nossa, eu dei muita risada com os vídeos antigos, mano. É a mesma coisa a edição, a mesma coisa. E eu não mudei nada nas brincadeiras, nas palhaçadas que eu faço, no meu jeito de ser. Isso que eu acho legal. O canal cresceu e eu do mesmo jeito, cara. Até hoje, igualzinho, na moral, igualzinho os últimos vídeos antigos. Eles estão muito engraçados, na moral. Se vocês viram, vocês vão curtir. Quando eu já venho pra essa parte aqui da casa, parece que já vai acabar o vídeo, né. Mas calma, ainda tem mais um pouquinho. Não tem o lábio que eu gosto. Vou ter que experimentar um novo aqui, né. Na moral. Se liga na compra do moleque. Cup Nodlish. Yakisoba. E uma Coca-Cola aqui. Mano, olha a minha compra. Ah, vou cortar esse cabelo no próximo vídeo, relaxa. Eu tava tranquilão lá, pá, calorzinho, poça, de camisa só. Aí, de repente, vem um frio, tem que botar casaco. Senti frio é uma merda. Tu fica tudo gombosta, assim, ó. Verão é muito relax, tá ligado? Por isso que eu gosto. Enfim, deixa eu entrar na minha Lamborghini aqui. Ai, 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 minha nossa. Que chato. Bom, ficou pronta a água. Como se faz no Cup Nodlish. Daqui a pouco eu vou fazer um canal de culinária, né. Por causa que eu só mostro comida nos meus vídeos. Hahaha, eu falei no palhaçada pras pessoas rirem. Haha, que legal, né. Olha só como é que faz o lãbio. Pode ficar gostoso, ó. Pode ficar gostoso. Tem que ser assim, com machado de 99. Bom, eu tô com a mesma roupa do começo do vídeo. Por causa que eu fiz o começo do vídeo. Agora, pô, vocês pensando que é tudo na sequência certinho. Só que nem é. Muitos fazem isso, tá? Não me julguem. Pra quem não entende que é novo no canal, aquela mesa ali já era por ter jogado fora há muito tempo. Só que eu não consigo jogar lá fora. Ela é muito útil. Eu queria trocar ela pra uma mesa de totó. Vocês não sabem o que é totó, né. Vocês falam pimbolinha aí em São Paulo, né. Eu falo totó. Porque o bagulho é louco. Pra tu ver que eu como tanto lama e tanto lama que esse pacote aqui vem muito rágil. Já tá quase acabando. E às vezes eu nem uso o que tá aqui. Eu uso o que eles dão no mercado. Bom, mais um vídeo aí bolado pra fortalecer o bonde. Finalizando com sucesso aí. E eu vou terminar com a luz apagada. Não, com a luz apagada não é melhor, não. Me expliquem o feedback do último vídeo. Já passou os 4 mil likes. Teve quase 500 comentários até o momento que eu estou gravando. Foi uma delícia o último vídeo. Muito obrigado de verdade pelos comentários, pelos likes. E vamos tentar manter esse ritmo de bastante like e bastante comentário. Porque assim me deixa muito animado pra gravar. Eu vou editar cada vez com mais vontade. Gravar cada vez com mais vontade. Se vocês darem essa força sempre, demorou? E obrigado de verdade a todo mundo que acompanha o meu canal e gosta dos meus vídeos, demorou? É nóis. Se inscreve pra você que não se inscreveu ainda. E deixa o like, dá porrada no like se você não deu like no começo ainda. E claro, gosto muito. Comente aí embaixo no vídeo que eu vou ler todos. Bom, e é isso aí. A música do final é o lançamento 2016. Espero que vocês curtem. Valeu, tamo junto por aqui. Tchau. 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 Tchau.